. E Mico? Deixa-me a caouto um pico já para me dar breakfast. Fai... Vai acabar o velocidor... Não sei se não. Se não. Orfáclos, ou sel, que eu não não me falo. Não, 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 não. o 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